Este conteúdo integra as ações do Edital 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Eu sou Luiz Negresco, artista orientador da equipe Leste 4. Nesse vídeo de hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho das estratégias que eu uso na hora de improvisar e dançar. Vamos falar um pouquinho sobre linhas e direções. Bom galera, quando se fala de criar repertório para dançar a partir de uma ideia é a junção do que o seu corpo tem a possibilidade de fazer com a sua imaginação. A ideia de hoje, como já foi passada, é a gente brincar com linhas e direções. Podemos brincar com essas linhas no nosso corpo. Uma linha. Onde tem outra linha, onde se faz outra linha com o meu corpo. Podemos brincar com isso ao mesmo tempo e já trabalhar essas direções. Isso vai me dando possibilidades de criar repertório. Uma outra forma de trabalhar com essas linhas é desenhando elas pelo espaço. Eu posso desenhá-la com qualquer parte do meu corpo. Seja do ponto A ao ponto B, do ponto C ao ponto D e assim por diante. Posso fazer isso com a mão. Posso criar essas linhas com os pés. Desenhando o chão. Imaginando sempre essas linhas para qualquer direção. Posso fazer essa linha com o ombro. A ideia é a gente só trabalhar a imaginação e as direções. Brinca com essas linhas, com esses pontos. Leva o seu corpo para todos os lados. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem um certo, não tem um errado Mas pensa que Aonde você quer chegar fazendo essa movimentação Pra que local você quer Utilizar ela Se você é das danças urbanas Quer usar essa ideia em batalhas Então como você pode cada vez explorar mais Pra quem não é das danças urbanas E está explorando um pouquinho mais esse universo Quais são todas as possibilidades Que dá pra se executar E fazer esse tipo de movimentação Pra dentro de qualquer outras danças Ou propostas que sejam viáveis O limite é seu corpo Respeite o limite do seu corpo Esse seu templo Solta a música Vai dançar Vai brincar Cria Se movimenta Curtiu? Essa é a ideia pra hoje Dá um like no canal lá Curte a página se não curtiu ainda Qualquer coisa entre em contato nas redes sociais Tô lá no Instagram Arroba Luiz Negresco Pode entrar em contato por e-mail O contato vai estar embaixo na descrição Vai ter uma playlist com algumas músicas Pra vocês poderem brincar também Até nosso próximo encontro Fiquem bem Fiquem em casa Seguem Fiquem em casa